Cai pra ganada ainda Amar Cê acha que o seu som faz um shhhhhh Quando cê é multa para tudo Não é novo O que cê tá tentando fazer homem? Vai ter que ser PK endgame né Inimigo Opa! Rote Ruste Ela é louca Rote por su Opa! Vai cair dentro da caixa pra bombar Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Passa a helice nele! Passa a helice nele! Ai, eu vou morrer todo! Ele é louco! Ele é louco! Ele tá vivo Some daí que só falta 30 segundos Some! Ele é louco! Vai morrer! Vai pra caixa Seu helicóptero?! Tem um helicóptero já tá em que marca Você vai perder a F1 Que parra! A gente onda mais forte G$%&$%&z! O cara não morreu! É de novidade! Ah, matura! Ó, tem quem não morreu? Morreu não! Você é um jumento, o helicóptero estava fudido.